Fala galera, Rousso aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação do Vale Encantado e já começamos aqui com o Krok se alimentando do Dreadnoughtus, o Dreadnoughtus que acabou falecendo por causa de fome mais um Sauropode aí que infelizmente acabou sendo derrotado aí pela fome temos o Oloro Titã abatido aqui também, o Antivenom que pegou ele, o Antivenom tá por aqui ainda, será? Deixa eu dar uma olhada, o Antivenom tá aqui ele, bem aqui, o Antivenom que adquiriu essa camuflagem verde para poder sobreviver já que ele é o último Dilophosaurus, lembrando que a gente ainda tem o Killer que provavelmente deve estar voltando ele ficou muito ferido devido a batalha contra a Malévola, vocês sabem né, a Malévola que foi extremamente agressiva com ele, coitado e para esse episódio, a pedidos de vocês, nós temos então uma épica manada de Stigmolux Stigmolux é um dinossauro querido por muitos aqui do canal, vamos já liberar então o grupinho aqui, tem mais um Stigmolux pronto, perfeito, os Stigmolux estão saindo e o nome do líder vai se chamar de Rat, ou Head no caso né, que é cabeça beleza então, também temos aí uma coisa bem interessante que um dos inscritos comentou que é colocar o nome dos Stigmolux, esses quatro que eu vou liberar agora, de Russell, Guto e Will Russell, Guto e Will, que fazem parte aí dos alfas né, eu, no caso o Gplayer e o Entre Irmão e Games pra quem não sabe, a gente fez um grupo aí de Youtubers também vocês pediram pra eu colocar o nome aí de mais um Stigmolux chamado The Brian, Lord Brian também tem um canal aí no Youtube, ele faz vídeo de Jurassic Evolution também, ele faz tipo que nem a minha série aqui do Vale Encantado ele também tem uma lá na dele, bem legal, então caso aí você não conheça, recomendo o canal dele que é bem legal beleza, então eu vou colocar aqui já o nome dele de Brian, temos então eu né, temos o Will o Entre Irmão e Games, que é o Will e o Brian, vamos lá, vamos liberar eles aqui ó esse azulzinho que vai sair já, é claro né, azul cor do canal, obviamente, então tem que ser eu né olha eu aqui bonitinho, tá aqui o Russell, coitado, indefesa né, apenas um Strutium Minhas pequeno, aí ó, Russell, eu acho que é a primeira vez que eu coloco meu nome num dinossauro agora o Guto saindo aqui ó, o Guto com a sua cor meio camuflada, esbelta, cabeça meio rosinha ali vamos colocar aqui o nome dele, então, Guto aí espaço a gente bota, não, só deixar Guto mesmo, vamos deixar só Guto, eu ia botar Gplayer mas vamos deixar só The Guto, vamos lá e aqui saindo então o Will, você pode ver que o Will tem uma coloração esse Will, ele só pensa na sobrevivência, então ele tem a coloração bem mais do ambiente vou botar aqui o Will e agora o Brian saindo aqui né, o Lord Brian saindo aqui, vamos ver saiu tem uma corzinha preta bem bonito ó azar, meio azulado também vamos lá, só esperar aqui ele dar o gritinho e pronto vamos colocar aqui The Brian aí ó, Brian perfeito deixa eu dar uma olhada agora por cima temos o Guto, o Brian o Will e eu aqui embaixo ok dá uma olhada aqui tá a manada de Stigmolux já saindo esse aqui vai se chamar de Red pronto é o líder né, do grupo aqui tem alguns peraí tem Pax Cephalos aqui? tem Pax Cephalos aqui será que vai rolar meio que uma lutinha entre eles? ia ser interessante né galera ia ser bem interessante aqui tem um grupinho e aqui tem outro ó tudo pertinho um do outro olha que legal vocês podem ver também que o mapa sofreu uma mudancinha básica aqui estamos num período meio que de seca então vocês podem ver que as árvores aqui no meio já sumiram ainda temos o pântano claro que tá meio destruído mas ele ainda tá ali temos até um pântano desse lado aqui ó vocês podem ver mais ou menos um pântano não diria ser um pântano de fato mas é parecido um pouco e aqui fica uma área em aberto bem grande a água também secou nós temos o nosso Titan aqui ó olha o Titan que que tá passeando entrou dentro do Diplodoro opa o Antivenum tá e já chegou tacando veneno no Vênus Antivenum e Vênus tretando se morderam 46 de vida por favor não elimine o Antivenum agora por favor ó o Vênus ali Antivenum aqui 47 46 e 47 vamos lá mais mordida e rapaz e agora vai fugir? foge vai Antivenum sai daí saiu perfeito saiu correndo o menino deixou 47 ele ainda caraca foi uma luta tensa e também temos mais uma coisa a pedido de vocês colocar o nome de um Trike de Timão e o outro Trike a gente coloca de Pumba bem legal galera bem interessante vamos ver se a gente acha aqui Timão e Pumba será que tem Trikes aqui vivos ainda? tem 3 Seratops aqui tem 2 aqui ó perfeito botar o nome desse aqui de Timão porque o Timão é meio que o líder do grupo né então esse aqui que é o Alpha a gente deixa de Timão e esse do lado a gente bota de Pumba isso são gloseimas raras aí ó perfeito Timão e Pumba aí ó nomeados já eu não vou colocar não acho que eu vou colocar assim eu não ia colocar Galimimos mas eu vou colocar porque o nosso parque ele acaba perdendo muito Galimimos rapidamente então é interessante a gente deixar os Galimimos vamos botar mais 3 Galimimos aqui ó pronto vamos deixar eles sendo fabricados temos alguns aqui no meio parece que temos uma migraçãozinha de Paxifalossauros aqui junto com alguns Stigmolox que também estão correndo ó estão andando juntos olha que interessante olha que estão ambos correndo aqui ah não não Red nossa já foi devorado o Red não durou nada galera não durou nada absolutamente nada Urano tem que ser esses Velociraptor né tá louco eu queria uma batalha aí deixa aí deixa aí nos comentários quem que ganharia numa batalha Saturno Vênus Urano e Júpiter versus Blue Charlie Delta e Eco ia ser interessante a gente ver né ia ser interessante mas a Blue a Delta e a Charlie são da primeira temporada ia ser bem legal galera ia ser da hora admito de repente aí no futuro quem sabe a gente ressuscite eles é mesmo é a gente peça pra nossa equipe procurar mais Velociraptors por aí ia ser legal cara coitado do Red sério sobreviveu nada acho que ele só desceu foi até aqui e já era eliminado quem que é o líder agora agora o líder é esse aqui ó que é basicamente meio parecido achei até deixa eu dar uma olhada é meio parecido mesmo mas não é o mesmo coitado vamos liberar aqui então os Galimimos mais três Galimimos agora a gente tem bastante herbívoro aqui no Safari uma coisa muito boa que me deixa muito feliz já que com bastante herbívoro aqui a fa... ah não mais um nossa coitado galera ih devorado completamente agora vai dar o seu grito vamos ver vamos escutar não não deu o grito ficou encarando ali e ficou por isso mesmo não deu mais o seu grito da vitória o Shadow é meio silencioso ele chega elimina e fica por isso nem dá o grito nem nada e aqui temos um caixa que no caso é o Krok versus um Krish Tonsauro lembrando né que o Krish é uma homenagem ao autor da obra Jurassic Park o escritor é Michael Krish eu não tenho certeza eu acho que é esse o nome né galera Michael Krish olha aqui se encarando mordeu e eliminou então Krish Tonsauro aí peraí galera a gente tinha um chamado de Krish de Michael quer dizer um Krish chamado de Michael será que ele está vivo ainda não eu acho que ele foi eliminado agora que eu lembrei de fato bom temos alguns Saurópodes aqui eles estão bem no cantinho o bom dessa galera que está aqui é que eles vão ficar vivos por muito tempo só tem um predador que é o Titan aqui eu acho que ele nem está com fome ele nem está com fome então ele não vai nem caçar então eu acho que eles vão conseguir ficar vivos por bastante tempo aqui desse lado também tem alguns galera vocês podem colocar vocês podem pedir carnívoros agora também só pedir aí ih rapá os carnívoros agora estão começando a atacar um ao outro estão nem aí olha aqui falando em atacar um ao outro já estão se encarando o Urano e o Shadow rapá olha isso o Urano achando que bota medo saiu correndo quer ver? vai ser correndo saiu correndo sempre eles não conseguem encarar bom que tem bastante comida aqui embora vários dinossauros tenham sido eliminados eles tem bastante carcaça aqui no meio agora eles vão se alimentar bastante ó mais um nossa já era vai pegar desprevenido e devorou completamente galera toda aquela galerinha que foi aqui no meio foi eliminada todos os Shigmolox os Pax Cefalos que estavam aqui né migraram pro meio e foram eliminados só tem esse Pax aqui agora nossa manada toda já era olha um dois três três aqui do Shigmolox e dois Pax acho que tem mais Shigmolox vivos ah é tá aqui eles ó os que foram espertos foram daqui foram de lá de baixo no caso aqui assim foram até até lá em cima se afastaram daí inteligentes é verdade tá eu e o Guto aqui eu e o Guto aqui ó de boa olha que boa opa tá começando a chover olha ó finalmente depois um tempão depois de muito tempo começa a chover novamente no nosso safari opa vamos correr daqui vamos correr porque tem o o espinossauro gigante corre 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 vamos lá Guto esse aqui é o Will eu acho né ali o Will vem o Will tem o Guto até o Brian vem correndo ali ó sai daí vocês vem pra cá vem pra cá corre pra cá galerinha não fique por aí caraca parece uma gameplay mesmo ó peraí que eu vou me aproximar ali do Guto e do Brian vou dizer um oi pra eles que eles tão observando ali o espino chega aí o Will fica me seguindo bom galera a gente tá aqui numa gameplay então destrute o Mimos vou controlar o meu bichinho aqui até parece se fosse assim né ia ser bem legal bom pessoal a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido por favor dê seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito e também não esqueçam de principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos grande abraço a todos tudo de bo... ah não Guto não Guto nossa coitado Guto não o Guto foi devorado devorado só ficou eu o Will e o Brian agora não coitado Hip Guto é sempre o Guto coitado é sempre o Guto Hip Guto aí pessoal bom então é isso valeu até mais e tchau 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 Tchau